Oi gente, tudo bem? Quanto tempo né? Eu sempre falo que eu vou aparecer mais Não, você tá inventando Vamos pra abertura? Aí, tudo bem? Bom dia! Vamos começando mais uma O som do verão Tudo bem? Comunicando Matheus Augusto Oi! Senhoras e senhores, pontualmente nove da manhã Já é terça-feira dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove E a partir de agora eu, Matheus Augusto, detonando com você Detona, Matheus É mais uma hora, começando a partir de agora o Manhã 103 E você chega junto até as onze da manhã 103,5 A sua rádio Regional FM Manda a bala pra cá Dezessete nove nove um zero sete oito oito cinco oito É o nosso WhatsApp Detona, Matheus Adorei esse áudio, né? Adorei Deixa eu ver quem tá por aqui no nosso WhatsApp Bom dia pra Sil, também pra Thalia, pra Renata e a Pia E as meninas da loja Mango mandando o Detona pro Mateuzinho Detona, Matheus Uma ótima terça pra vocês, obrigado, bom dia Bom dia também aqui, deixa eu ver, pra Bárbara de Pereira Barreto participando com a gente A Neia de São João de Iracema Tudo bem, Neia? Bom dia pra Suelen A Rosana também tá mandando mensagem E o Chicão de Indiaporã Fala aí, Chicão Bom dia, Matheus Augusto Aquele forte abraço do Chicão de Indiaporã Que tá de moia aqui E, Matheus, eu queria que você tocasse aí o Mano Walter O juramento do dedinho E manda pra toda a galera lá do HB de Rio Preto Do setor de dermatologia Que deu um trato no Chicão ontem Mas vamos que vamos, né, Matheus? Que nós é igual fermento Quanto mais bate, nós cresce Um forte abraço pra você Um bom dia pra você e todos os seus ouvintes E continua detonando aí, velho Esse aí é o Chicão Chicão não perde humor nem nessas horas, né, Chicão? Ó, boa recuperação pra você aí, viu, meu amigo? Obrigado, bom dia Tamo junto Alô, André Alô, Vitória Brasil Bom dia, Matheus Uma ótima terça-feira Que Deus abençoe a sua programação Amém Seu dia E detona Eu tô aqui no sítio fazendo faxina Boa E te ouvindo Eu também Obrigado, Viva André E um beijo pra você Firmo o golpe na faxina aí, viu, Andréia? Tá chegando mensagem aqui de quem? Deixa eu ouvir O nome dele é Matheusinho E eu encontrei ele na regional Muito bom O pessoal tá criativo, hein? O pessoal tá criativo hoje Bom dia pro Antônio Aô, Matheusinho É o Antônio aqui de Geral Salgado Manda uma música aqui pra nós Pra nós aqui, ó Pra o Pedrinho Pra o Antônio aqui Goiadeiro O famoso loirão Conhecido como Paulinho Manda uma música pra nós aí, Matheusinho Beleza? Um abraço Uma semana abençoada pra nós aí Detona aí, Matheusinho Uou 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 Uou, Antônio Alô, regional Alô, Jales Estado de São Paulo Brasil Abrindo mais uma hora por aqui Detona, Matheus Só lembrar você que o nosso WhatsApp é o 17991078858 Deixa eu ouvir você, Suzy Fala comigo Vou procurar essa música já já, tá? Prepare-se Obrigado, viu, sua linda 9 e 2 Uma ótima terça pra você